Candidata número 4, Carla Roberta Bach. Eu me chamo Carla Roberta Bach, tenho 24 anos, sou a candidata de número 4, trabalho como estagiária na empresa Única Viagens e como professora de alemão na FISC em Venans de Weiz. É com muito orgulho que represento a Lifasque e a Moelisque. A Carla é uma pessoa que adora tomar um chimarrão com a família nos finais de semana. Eu escolhi esse lugar aqui justamente porque é onde eu passo a maioria dos meus tempos, é o lugar que eu convivo muito com a minha família. E uma coisa que eu prezo muito é o amor da família. E eles têm me ajudado muito nessa trajetória do concurso, com apoio, torcida. Então eu quis escolher justamente aqui porque, além de tudo, ele é um ponto de encontro. Dos meus irmãos, de roda de chimarrão. E além também dessa troca de conversa, muitos aniversários já foram comemorados aqui, eventos efetivos. Então eu quis trazer um pouco mais da minha rotina hoje em dia, como é que ela é, dessa minha troca de energia com a minha família. A minha ligação se dá desde muito pequena. Meus pais ajudaram, durante os desfiles da Oktoberfest, a distribuir cuca. Foram os primeiros, junto com a Gialisque. Então desde ali eu sempre participei dos desfiles da Marechal e não deixei mais de participar. Depois estive presente nos grupos de dança alemão e não sempre estive muito presente. Então o mês de outubro sempre foi com muita intensidade pra mim. Eu vivencio a cultura desde os dias atuais. Tanto uma coisa que eu trouxe representação é a cuca, que ela é muito presente na minha família também. Sempre quando tem um chimarrão, tem um bolo, uma cuca. É uma herança passada de geração em geração. Como eu já disse, ela é muito presente. Então desde pequena, a minha avó, de parte de pai, só falava alemão. Eu não tive o dialeto muito presente na minha vida quando pequena, por não querer muito aprender. Mas fui depois mais velha, aprender e me sinto apaixonada pelo dialeto alemão. Tanto que hoje eu dou aula, cultivo as nossas heranças a partir daí. E dando continuidade no que os nossos antepassados trouxeram pra nós. Principalmente a gastronomia, que também, como já falei, é presente nos nossos dias. O dialeto também, a minha família continua falando hoje, por parte de mãe também. Então sempre tem alguma, nem que seja alguma palavra em alemão misturada com português. O sonho, ele já vem desde muito pequena, com as pessoas já falando, tendo aquela troca de conversa. Ah, um dia tu vai ser soberana. Mas eu venho cultivando ele a partir de uns anos pra cá. Quando eu vi outras mulheres, também presentes da minha família, concorrendo. E eu tomando a coragem de ir também em busca do meu sonho. Como eu vivo intensamente a cultura, desde muito pequena. É uma forma de eu retribuir todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Pra hoje trazer e representar a nossa festa da alegria. Se eleita, uma das coisas que eu gostaria de deixar, assim como hoje eu trabalho com a língua alemã. Uma das coisas que eu gostaria de incentivar é que as pessoas, principalmente da nossa cidade, cultivem o idioma. Porque acaba que ele vai se perdendo ao longo dos anos. E a nossa tradição, ela é tão importante na nossa cidade, principalmente com essa colonização germânica. Então, se caso for eleita, eu gostaria de deixar esse legado. De nós continuarmos a ter presente nos nossos dias o idioma alemão. E a nossa tradição, ela é tão importante na nossa cidade.